Então aqui agora a gente vai aplicar a nossa textura. Vamos começar pela base da lanterna. Então eu estou com o Photoshop aberto, eu vou arrastar ela aqui para o Photoshop. Vamos fazer aquele esqueminha que eu vou liberar aqui a layer. Vou apertar CTRL I para inverter e vou botar em Multiply. Certo? Eu vou criar uma nova layer. Vou jogar ali embaixo da layer da UV. É bom até renomear, pode clicar duas vezes aqui e botar UV. E essa layer 1 vai ser a nossa cor base. A gente vai usar aquele amarelo da lanterna. Então como que a gente vai jogar uma cor aqui? A gente vai usar o nosso balde de tinta, que ele está bem aqui. E eu vou alterar a cor principal aqui do Photoshop, que está em branco. Eu vou clicar aqui. Ele tem um Color Pick. Eu estou com a imagem aberta em outro monitor. Deixa eu ver se ele vai pegar. Não, ele não vai pegar. Então eu vou só botar aqui amarelo. Vou tentar achar um amarelo mais ou menos aqui. Não tão claro, né? Senão vai doer os olhos aqui. Vamos tentar botar um pouquinho mais para o laranja aqui. Alguma coisa assim. Então eu vou dar um OK. Aí com o balde de tinta é só clicar, que aí ele joga o nosso amarelo aqui. Vamos lá. A gente tem que identificar agora. A gente pode pegar o nosso logo, né? Ele tem tipo um Tramontina aqui. Está invertido. Acho que a pessoa inverteu essa imagem e inverteu o logo também. Mas vamos procurar aqui na internet. Deixa eu abrir uma outra aqui. Vamos botar aqui Tramontina logo. A gente achou de primeira aqui, né? Então vamos visualizar. Vou salvar aqui. Está em GIF, né? Mas não tem nada não. Acho que a gente já está na pasta. Deixa eu ir na pasta aqui. Textura. Pronto. Vou salvar aqui. Salvei. Deixa eu fechar aqui agora. Vamos abrir aqui a Tramontina logo. Vou arrastar ela para cá. Ela vem em formato GIF, tá? Quando ela vem em GIF, a gente não consegue jogar ela em outros documentos do Photoshop. Se a gente olhar, ela está em GIF. E ela vem com um sisteminha de index, né? É um sisteminha do GIF. A gente tem que converter isso para o nosso formato de RGB, que é o formato padrão. Então, para converter esse formato index para GIF, a gente vem aqui em Image, Mode. Ele está com cor indexada. É só a gente vir e clicar em RGB Color. Ok? Agora ele alterou de index para RGB. Agora sim eu consigo pegar e arrastar ele para o nosso documento. Tá? Só um detalhezinho. Quando abrir imagem GIF, você tem que alterar desse index color para RGB. Ou CMYK, né? Se estiver CMYK, se estiver trabalhando com documento para impressão. Então, deixa eu fechar aqui. Não preciso salvar. Agora a gente tem ele aqui. Vamos... A gente tem que identificar aonde que é o que, né? Na UV. Então vamos voltar no Maya rapidinho. Eu vou selecionar aqui. Eu quero ver... Essas faces aqui são as faces da ponta. Então vamos fazer o seguinte. A linha de corte... A gente teve um problema que a linha de corte ficou bem aqui, ó. É bem essa linha aqui, ó. O ideal é que a linha de corte tivesse ficado embaixo. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque a gente pode pegar a nossa lanterna e rotacionar ela. A gente resolve... Vou botar uns 180 aqui. A gente resolve esse probleminha. Porque como a lanterna é toda igual. Ela não tem detalhes específicos no local. Então a gente pode rotacionar. Agora... Aqui, ó. Então a gente sabe que o meio é exatamente essas duas linhas aqui, ó. Então é bem mais fácil. Então exatamente nessas duas linhas aqui. A gente vai ter que botar o nosso logo da Tramontina. Ó. Mais ou menos na décima, décima, décima primeira linha aqui. Então vamos voltar aqui no nosso Photoshop. Opa. Tô achando que eu tô no Maya. Tô apertando os botões do Maya aqui. Vou apertar o Z, né. Pra dar um zoom. Vamos pegar a nossa oleira aqui da logo da Tramontina. Vou apertar Ctrl T. Pra ele abrir as opções de Transform. Vou apertar o botão direito. Vou dar um Rotate 90 graus. E vamos diminuir aqui, ó. Vou segurar o Shift Alt e diminuir. A gente tem que contar mais ou menos dez, né. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó. O meio é mais ou menos aqui. É, mais ou menos aqui, ó. Então vamos deixar aqui. Deminei mais um pouquinho. Aqui vai ficar, vou apertar o Enter. Aqui vai ficar o nosso logo da Tramontina. Agora a gente tem que botar o nosso botãozinho de On e Off aqui, né. Nosso, como se fosse o impresso aqui no material. Então, a gente pode fazer isso com texto mesmo, tá. Eu vou pegar esse branco aqui, ó. Eu vou apertar nele aqui e vamos botar um preto. Não, 100% preto. Vou dar um OK. E vamos criar um texto. Então eu vou apertar o T, né. Pra ele vir na ferramenta de texto. O texto, ele tá com um padrão branco, ó. Então antes de criar o texto, eu vou apertar aqui. E vamos botar um pretinho aqui. Agora eu vou clicar e vou escrever On. Vou dar um Enter. É importante saber que se apertar o Enter padrão do teclado, ele dá um espaço, na verdade. Se você quiser finalizar, você tem que apertar o Enter num pad, né. Que é aquele Enter do lado dos números. Que aí ele finaliza a criação. Então vamos botar aqui. Eu ainda não tenho certeza se vai pegar, né. O nosso botão, ele tá bem aqui, se eu não me engano. Então o On, eu vou apertar Ctrl T pra aumentar. Vou segurar o Shift Alt, dá um... Opa, dá um clique aqui e aumentar. Ó, o nosso On. Vou duplicar essa Layer. Vou apertar Ctrl J, ó. Dupliquei. Vou arrastar ele aqui pra baixo, ó. Eu vou arrastar segurando o Shift, tá. Então eu vou dar um clique com o botão esquerdo, segurar o Shift e arrastar pra baixo. Por quê? Se eu segurar o Shift, ele não vai pro lado. Ele só vai pra baixo. Então eu vou botar aqui. Na verdade, o On seria aqui em cima, né. Vou botar o Off aqui, ó. Off. Vou só, com o A7 no teclado, arrastar um pouquinho pro lado aqui. Então a gente tem o On e o Off. Vamos ver como que vai ficar, né. Se vai ficar de cabeça pra baixo. Qualquer coisa a gente inverte aqui. A gente já pode salvar e ver como que vai ficar. Então eu vou tirar a nossa UV. Ó. A gente vai ter ela aqui agora. Vamos salvar essa imagem. Deixa eu salvar o PSD primeiro. Aqui não é. É textura. Vou salvar o PSD primeiro. Agora vou dar um Ctrl Shift S pra dar um Save. aqui pra salvar como. Vou botar em JPEG. E textura Base Lanterna. Ok. Vamos vir aqui no Maya. E agora... A gente vai aplicar um novo material. Pode ser um blim. Cadê o blim? aqui. A gente tem um blim aqui. Aqui em Color. Aperto no Check. A gente vem em File. Aperta aqui. E vamos localizar. Deixa eu copiar o caminho aqui. Vou colar ele aqui. E a gente tem a textura aqui. Vamos dar um OK. A gente não está visualizando porque tem que habilitar, né? A textura aqui. Ó. Agora a gente tem aqui o Off e o On. O Off tá de cabeça pra baixo. O On também, né? Tá No. Então a gente pode inverter. Vamos só voltar aqui no Photoshop. Vamos pegar aqui o Off. A layer do Off. Vou dar um Ctrl T. Deixa eu aproximar aqui. Ó. Vamos dar um Ctrl T. Aí aperto o botão direito em cima. E coloco Rotate 180 graus. Dou um Enter. Mesma coisa no On. Venho no On. Aperto Ctrl T. Depois venho com o mouse aqui no meio. Aperto o botão direito. Rotate 180 graus. Vamos dar um Enter. Vamos salvar. Vou dar um Ctrl Shift S. Vou salvar o JPEG em cima. Daqui eu já tinha salvado. OK. Vamos abrir aqui o Maya. E vou dar um Reload. Ó. Off e On. Então. Então aqui a gente fechou, né? É uma textura bem simples. Mas a gente pode trabalhar depois com mais calma. Falta só botar o preto aqui. Né? O material aqui do vidro. E o botãozinho aqui. É. A gente fez ao V daqui. Né? Caso a gente quisesse adicionar algumas listras. Alguma coisa aqui. É. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar um material simples aqui. É aqui. Eu vou adicionar o mesmo material para os dois. Então vou selecionar os dois. Botão direito. Assign New Material. Vou botar um Blin. Vou botar um pretinho aqui ó. Vou mexer só um pouquinho aqui. Pra deixar mais suave. Certo? Aqui no vidro vamos adicionar um novo Blin. Um novo material. Blin. Um pouquinho transparente. Mas não vai dar pra ver muita coisa. Né? Por quê? Porque a gente vai aumentar o ambiente color. Né? Pra parecer que ele vai estar aceso. Né? E aí quando a gente for renderizar a gente põe um pouquinho de glow aqui ó. Na verdade a gente pode jogar um pouco amarelado nesse ambiente color. Pra ser uma luz mais amarelada aqui. É. Pra finalizar a gente pode dar uma brincada aqui e fazer esse Tramontina ficar mais ou menos em alto relevo. Né? Então vamos vir aqui no Photoshop. A gente tem a nossa textura base. Né? Eu vou pegar agora. É. Esse Tramontina aqui. A gente pode tentar jogar um Black & White em tudo. Então vamos vir no nosso Ajustment Layer aqui ó. Eu vou fazer o seguinte. Antes eu vou agrupar tudo. Vou selecionar todas as layers. Vou apertar Ctrl G. Pra agrupar. Vou clicar duas vezes. E esse vai ser o nosso grupo de cor. Eu vou duplicar essa layer de grupo. Vou dar um Ctrl J. Por que? Pra eu ter um backup da minha layer de cor. Então eu vou escondê-la aqui. Agora esse meu grupo de cor Copy. Eu vou botar ele como Bump. O que que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou pegar aqui ó. Essa cor base. Ela não vai ser mais amarela. Porque amarela era pra cor. né. Vou botar cor base Bump. A gente vai botar um branco. Se não tiver branco aqui. É só apertar o X. Não. O D. Que ele zera as cores né. Aí tem o branco lá atrás. Pra gente alternar entre essa cor da frente e a cor de trás. A gente pode apertar nessa setinha aqui ó. Ou apertar o X no teclado. Que ele alterna entre a foreground e background né. A cor da frente e a cor de trás. Então aperto o X. Ele aparece o branco. Aperto o G. Que é o nosso balde de tinta. E clico aqui. Agora a gente tem o nosso branco. Que é a cor base. A gente vai testar se vai ficar o branco ou preto. A gente pode fazer o inverso. O botão on e off eu não quero em alto relevo. Então vou esconder os dois aqui ó. Tirar a visibilidade né. Do olhinho aqui. E a gente tem aqui o tramontino. O ideal seria que a gente tivesse só. O nome né. Ao invés de ter. Essa marquinha aqui também. Deixa eu ver se a gente consegue tirar. Isso fácil. Vamos fazer um teste primeiro. Eu vou pegar essa cor base aqui. Na verdade eu não vou deixar ela branca. Eu vou deixar ela preta. Então vou apertar X. Para ele trocar a cor aqui. Vou apertar o G. E clicar aqui ó. Então agora a gente tem ele preto. E esse azul. Eu vou vir aqui na layer da tramontina. Com o balde de tinta ó. O balde de tinta ainda tá preto. E vou clicar no azul aqui ó. Que aí ele. Come o azul né. Ele jogou o balde preto. E aonde tiver azul. Eu ainda vou vir com o balde de tinta. E vou adicionando ele aqui ó. Né. Agora a gente tem o tramontino aqui. Vamos ver como vai ficar. Ele tá com uma. Uma. Transição bem rígida né. O ideal seria que a gente desse uma. Leve. É. Suavidade aqui. Mas vamos ver como vai ficar assim. Primeiro né. Para a gente testar. É. Eu vou. Talvez tirar só um pouquinho. A opacidade. Por quê? Porque ele tá um branco 100%. Então ele vai estourar o nosso bump. Eu vou tirar um pouquinho a opacidade. Porque ele vai ficando mais cinzinho ó. Né ó. Aí ele não fica tão estourado. Então vamos deixar a opacidade. Eu tô clicando aqui. Tá. Na opacidade ó. Eu clico no nome. E arrasto. Ó. Para alterar a opacidade. Vamos deixar mais ou menos uns 70 e pouco aqui. Agora a gente vai dar um CTRL SHIFT S. Vamos vir aqui em JPEG. E vamos botar. É. Bump. Base Lanterna. Vamos voltar no Maya. Agora aqui. A gente vai vir no Bump Mapping. Vamos clicar aqui no Checker. File. Depois a gente volta aqui para ajustar. Vamos clicar na setinha aqui. E vamos adicionar. O nosso Bump Base Lanterna. Ele tá forte né. Ó. A gente consegue ver aqui né. Não sei se. Tá. Vamos vir aqui no Input aqui. E vamos diminuir o Bump. .3. Mais ou menos. Como eu falei. Ele tá desse jeito. Porque a borda tá rígida. Né. Se a gente suavizar a borda. Talvez ele dê um. Uma melhorada aqui. Ó. A gente consegue perceber. Por conta da luz né. Um detalhezinho. Vamos diminuir mais um pouquinho. .2. Vamos só vir aqui agora no Photoshop. Para fechar ó. Vamos pegar essa linha do Bump. E vamos aplicar um Blur nela. Para ver se a gente consegue suavizar essa bordinha aqui ó. Então com ela selecionada. Eu vou vir aqui em Filter. Blur. Gaussian Blur. Deixa eu apertar aqui. Ó. Ele já aplicou. Mas tá muito forte. É. 0.1 não. Já tá mostrando em tempo real como que ele vai. Ficar. Acho que 0.7. A gente pode clicar nesse preview. Para ver o antes e o depois ó. Né. Vamos deixar o 0.7. Vamos dar um OK. Agora vamos dar um CTRL SHIFT S. Vou salvar por cima daquela lá. Bump Base. Salvar. OK. Vamos vir aqui. Apertar na setinha. Dar um Reload. Ó. Bem melhor. Ele já tirou. Aquele detalhezinho. Né. Com isso a gente tem aí o nosso Tramontino. Em relevo. Pode fazer isso com ON ou com OFF. Né. Mas vai. De cada um. Né. Com isso a gente fecha aqui. Dá para botar bem mais coisa. Mas. É mais para a gente ver. A opção do mapeamento cilíndrico. Né. E sempre forçando. É. Textura no Photoshop. Né. No próximo a gente vai passar para. Objetos diferentes. Né. E com. Métodos de mapeamento. Diferentes também. Também. Obrigado.